A vida sempre vale a pena. Essa é a principal mensagem do filme Human Life, que promete proporcionar um olhar sensível e delicado sobre o valor da vida humana. O filme foi produzido por dois brasileiros e chega a partir de hoje ao país. A cada batimento, um sinal, um milagre. É o dom da vida que se manifesta de diversas formas. Primeiro, já na concepção, durante a gestação, quando a mãe tem a chance de ouvir o coraçãozinho batendo e, depois de meses, finalmente segura seu filho no colo. Mas a vida também resplandece em tantas outras realidades, como na superação de um tetaplégico, no crescimento de uma criança com síndrome de Down ou por sobreviver ao holocausto. São essas histórias, entre outras, que o filme Human Life retrata. Lançado em 2020, a obra ilustra a beleza e a defesa da vida, mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades. Nesta semana, o filme estará em cartaz nos cinemas de Brasília. Entre os dias 10 a 13 de março, os brasilienses poderão assistir ao documentário nas telas em um shopping da Asa Sul. A promessa é de que o filme desperte no público o amor à vida através de importantes testemunhas. São 67 minutos de pura beleza, de uma busca pela beleza, de busca de ressaltar, mesmo no sofrimento de alguns, e que isso seja um impulso para que defender a vida seja uma obviedade. A serviço da beleza, a serviço da verdade. Porque se a gente está buscando isso, a gente encontra Deus, a vida sempre vale a pena. No encontro internacional, Yes to Life, em 2019, o Papa Francisco reforçou, nenhum ser humano jamais pode ser incompatível com a vida, seja pela sua idade, pela sua saúde e pela qualidade da sua existência. Toda criança, desde o seio da sua mãe, é um dom que muda a história de uma família. Ela deve ser sempre bem-vinda, amada e cuidada.